Boa tarde, Corinthians que vai muito bem na Libertadores e bem demais também no Campeonato Paulista. Wilson e Williams escalados para a entrevista coletiva, já deu para saber. Os dois estão escalados também para o jogo. A oportunidade aparece, quando ela aparecer a gente tem que estar pronto. No Corinthians tem que ser assim. É muito fácil o Tite pensar um pouquinho e resolver dar chance para um monte de gente. O time que deve começar a partida contra o Linense, Cássio, Edilson, Wilson, Babuena e Arana. Williams, Romero, Rodriguinho, Alain Mineiro e Danilo. Na frente, André. Colocar em campo um time com várias reservas tem sido uma prática repetida por Tite no Campeonato Paulista? E está longe de ser um problema. Sabe por quê? Hoje o Corinthians é líder do grupo. E mais, tem a melhor campanha do Paulistão. Com os reservas do Paulista... O Danilo! Ou com os titulares da Libertadores. O Lucas se antecipa a marcação e fica com a rede toda aberta para partir para o fundo do gol. O Corinthians vem acumulando bons resultados na temporada. E quem ganha uma chance para o jogo contra o Linense, já pensa em quem sabe ganhar outra numa partida da Libertadores. Essa liberdade, né, para poder dentro de campo, poder ajudar o Corinthians e essa titularidade. Titularidade. Aí uma palavra que Tite não costuma usar. Nem praticar muito no Corinthians. Os componentes são. E aí E aí E aí